Música A doutoranda de pós-graduação em genética e melhoramentos de plantas da Exalc, Lourdes Tchabaria Pérez, desenvolveu uma pesquisa para gerar grandes variedades comerciais de maracujá doce. Para a Costa Riquenha, o trabalho desenvolvido com o maracujá doce foi muito satisfatório. Quando nós pegamos um problema, ok, o maracujá doce não tem baixa produção, é caro porque o produtor não tem como, não tem uma variedade boa, uma variedade superior, e você vê o problema, consegue trabalhar nele e tentar resolver, levando para o produtor um produto ou uma variedade superior, melhorada ou adaptada, ou com características melhores. Então é satisfatório conseguir ajudar a parte da agricultura do país. Música Música Música